Olá amigos da TV Mais 2021, começando e a Magia Colchões aqui, esperando você com grandes ofertas, produtos especiais e você já sabe, produtos à pronta entrega. E neste mês de janeiro a Magia Colchões preparou um produto diferenciado para você que quer ter uma boa noite de sono, isso mesmo, é esse belo colchão densidade 33 com a qualidade Anjos Colchões, um colchão no tamanho tradicional de casal de 1,38 por 1,88 com 24 centímetros de altura e não para por aí, ele vem com esse belo Pilot Top de conforto para você ter uma noite de sono maravilhosa. Preço especial aqui na Magia Colchões de R$ 1.390 por apenas R$ 1.280 a vista ou esse valor facilitado nos cartões Visa, Mastercard e Percard. Produto especial para 2021 começar numa boa, é só aqui na Magia Colchões. Conforto, qualidade, você já sabe, para se ter uma boa noite de sono você precisa de um bom colchão e esse produto está aqui na Magia Colchões com essa super oferta para você que quer ter uma boa noite de sono. Conjunto Box na linha de molas no tamanho Queen Size de 1,58 por 1,98 qualidade Anjos Colchões, preço especial Magia Colchões de R$ 1.590 por apenas R$ 1.470 a vista esse belo conjunto Box no tamanho Queen Size e não para por aí, esse valor você pode dividir em até 10 vezes sem juros no cartões Visa, Mastercard e Percard. É, oferta especial 2021 aqui na Magia Colchões com o preço de 2020 então vem correndo para a Magia Colchões ou se você preferir, é só chamar no WhatsApp no 981-560601 vem para a Magia Colchões. Oferta especial para você que quer uma super cama ou uma super King, isso mesmo conjunto Box com a qualidade Castor na linha de espuma, densidade 33, um colchão mega especial com 27 cm de altura pelo Top de conforto, produto diferenciado para você que quer deitar e rolar numa boa nesse 2021 exatamente esse conjunto King Size com a qualidade Castor, preço especial aqui da Magia Colchões por apenas R$ 3.190 a vista ou para você que trabalha com os cartões Visa, Mastercard e Percard, facilitado em até 10 vezes sem juros essa oferta especial somente aqui na Magia Colchões nesse mês de janeiro Oferta especial para você que quer garantir uma boa noite de sono para o seu filho, isso mesmo é esse belo colchão com a qualidade Ecoflex Colchões, densidade 28, na metragem de 78 por 1,88 com 14 cm de altura um super colchão, preço especial nesse mês de janeiro aqui na Magia Colchões por apenas R$ 325 a vista ou esse valor facilitado em 5 vezes sem juros nos cartões de crédito Visa, Mastercard e Percard e não para por aí, se você quiser adiantar a sua compra é só entrar em contato pelo WhatsApp pelo 981-560601 que a Magia Colchões vai lhe atender da melhor forma possível então, quer ter uma boa noite de sono adquirindo um bom colchão e fazendo economia de verdade? você já sabe, é aqui na Magia Colchões e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma